E aí Não pergunta, só anda Leon, só anda, só caminho Só anda Tem muita loja De aspirador de pó Por que disso? É uma cidade limpinha Alguma nova tendência? Entusiastas do aspirador de pó Eu mesmo tenho cinco lá em casa Ele tá meio a quatro Ele tá estranhando a casa nova Pior que a gente tá brincando Mas olha só isso aqui, você viu? Série Animal de Companhia Ele se autocarrega Roubou pra quem é preguiçoso que nem eu Sabe o homem bicentenário? Quando ele ia dormir, ele entrava na carga dele Ele se carregava Eu vou chamar ele de Robin Em homenagem ao Robin Williams Que era o homem bicentenário Vamos ligar ele na tomada? É aqui que você vai fa... Ele tá dormindo Isso daqui é o bercinho dele pra ele carregar Fui eu? Eu guardo coisa na lavanderia Caramba, eu perdi ele demais Ele tava no lugar Gente, eu tô um mês procurando esse aspirador de pó Eu tô um mês procurando ele Eu quero ensinar duas lições aqui Que eu não sei se já ficaram claras Se ficaram, elas não foram aceitas ainda Pela pessoa que tem que aceitar Que é o seguinte Se alguma coisa sumiu nessa casa Tenha uma pessoa responsável Sempre Ai meu... Ai que desespero Não é mesmo Brasil? Eu sei, eu sei Na minha meia não, na minha meia não É um, é dois É um, dois, três e... Oh, assim já luzinha pra você ver Oh, esse é o LED Oh meu, esse é o mesmo Sem LED, eu tô vendo Ai, ai, ai Espera aí, tem um nível mais forte Oh, oh, fiz três de venda Fiz três de venda Nossa, esse é novo Eu só tinha dois E ó, tá saindo do meio de um treco ali também, ó. Só saindo do meio, ó, ó, ó. Não dá nem pra vocês, ó. Nilce, ele mapeou a sala já. Meu Deus! Só que a gente atrapalhou o mapeamento dele. Sai dali, Nilce. Ah, mapeia direito, meu filho. Não, só deixa eu preparar nesse carro. Só deixa eu preparar, é a hora da verdade. Que susto! Eu achei que ia se precipitar. Valeu a pena. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha. Inscreva-se no canal se não está inscrito.